Música Muito bom dia produtor, uma excelente segunda-feira, uma abençoada semana para você já ligado por aqui neste dia 23 de outubro de 2023 e eu te convido para a partir de agora curtir mais uma edição do Bom Dia Produtor trazendo muita informação para este começo de manhã. E claro, começamos sempre falando do tempo com imagens ao vivo e você tem agora imagens ao vivo comigo da capital do Paraná, Curitiba, onde o dia amanhece completamente diferente de toda a nossa realidade aqui na parte centro-norte do Brasil começa com o mínimo de 14 graus e chuvas isoladas. A previsão para a tarde é de mais chuva e mais nuvens carregadas. A máxima por lá hoje não deve passar dos 28 graus. Então você que é dessa região aí, vem se aquecer aqui nas informações do Bom Dia Produtor. E no programa de hoje nós vamos ver que foi identificado no município de Jurandá, no Paraná, a primeira ocorrência na safra 2022-2023 da planta da linha Picão Preto. A praga é resistente ao herbicida glifosato e a dificuldade de controle foi relatada em Brapa Soja por técnicos da Coamo. Produtores rurais atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul devem adotar providências. Bom, e graças à sua biodiversidade, o Brasil ocupa uma posição bastante estratégica no debate climático mundial. A viabilidade do mercado de créditos de carbono no Brasil foi tema de um evento realizado em Sinop, no norte do Mato Grosso. Daqui a pouco o Valdir Pacheco traz as informações. Neste ano ficou estabelecido que o dia 23 de outubro é o dia nacional do plantio direto na palha. Veja neste programa a mensagem deixada pela Federação do Plantio Direto na Palha. E você vai ver também que a Câmara dos Deputados aprovou, na semana passada, o projeto de decreto legislativo que visa o acordo de reconhecimento mútuo de certificados de assinatura digital no âmbito do Mercosul. O documento foi assinado pelos países do bloco em 2019. Aqui de São Paulo eu destaco a liderança do município de Birigui na produção de sorgo. E na agenda de leilões, entre outros eventos, vamos falar também do evento que o Canal do Boi transmite amanhã, dia 24 de outubro, às 8 horas da noite. É o leilão virtual T081 Anos. Esse evento vai ser realizado pelo Tabapuã do Córrego e Central Leilões. E traz aí uma oferta especial de touros Tabapuã PO direto de Aracatuba, no interior paulista. E tem muito mais. Bom dia, produtor. Está só começando. Arreia o cavalo tem gado pra campear. São 8 horas e 6 minutos. É muito bom ter você aqui na nossa companhia. A partir de agora você fica aí com todos os destaques desta edição do Bom Dia Pro Doutor. Mas, claro, eu começo ele pedindo pra você participar com a gente aqui, te convidando pra fazer parte aqui da programação do Sistema Brasileiro do Agronegócio. Você tem alguma vontade de ver alguma matéria que a gente traga aqui, algum assunto específico? Utilize esse canal de comunicação que está aí na tela e encaminhe pra gente a sua mensagem pra que a gente faça uma programação muito mais interativa, do jeito que fique legal de você assistir aí em casa. Desde já agradeço a sua companhia e desejo aí uma segunda-feira. Vem com a gente. Bom, hoje dia 23 de outubro é comemorado o Dia Nacional do Plantio Direto na Palha, um modelo de produção agrícola desenvolvido na década de 70, que trouxe vários benefícios para a agricultura nacional. O repórter Mauro Andrade preparou um material sobre a importância do plantio direto e a gente confere agora. O mês de outubro é um mês importante para a agricultura. Nós temos o Dia do Agrônomo, o Dia da Agricultura e agora o Dia Nacional do Plantio Direto, que foi estipulado 23 de outubro. E eu estou ao lado do doutor Ricardo Halles, que é membro da Federação do Sistema de Plantio Direto. Ricardo Halles, satisfação conversar com você. Qual a mensagem e a importância desse dia 23 de outubro ser comemorado como o Dia Nacional do Plantio Direto? Obrigado, Mauro. Obrigado pela oportunidade também. Bom, acho que é bem importante, até como você comentou, já tem outras datas alusivas à agricultura sendo comemoradas inclusive nesse mês, então é uma coisa bem interessante. Mas o que significa especificamente o Dia Nacional do Plantio Direto ter sido denominado assim uma lei promulgando dia 23 de outubro como sendo o Dia Nacional do Plantio Direto? Acho que é um reconhecimento da sociedade através da promulgação de uma lei. Então, o nosso congresso aprovou uma lei representando a sociedade, valorizando a agricultura de uma forma geral, a agropecuária de uma forma geral. E ao comemorar o Dia Nacional do Plantio Direto, reconhece também a importância do sistema que foi desenvolvido no Brasil, um sistema de produção que tem como um dos grandes potenciais a sustentabilidade. O Brasil tem grande possibilidade de vir a ser o primeiro país de fato sustentável através de uma agricultura que consiga preservar o meio ambiente, viabilizar economicamente, como a gente tem visto a nossa agropecuária sendo viável economicamente, sendo justa socialmente, que são discussões importantes que a sociedade tem que participar também. Mas o fato de nós promulgarmos uma lei do Dia Nacional do Plantio Direto reconhece uma coisa de base, reconhece um fundamento de sistema de produção que consegue conciliar todos esses elementos e todas essas funções da atividade agropecuária com aquilo que a sociedade almeja, que é a sustentabilidade, proteção do meio ambiente, justiça social e viabilidade econômica. Ok, doutor Hallig, obrigado pelas informações. De nada e boa sorte a todos e boas safras. Então, olha, é isso aí. Dia 23 de outubro será comemorado o Dia Nacional do Plantio Direto. Nada mais justo lembrar desse sistema que foi desenvolvido há 50 anos atrás e que muitos benefícios trouxeram para a agricultura e a pecuária brasileira. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. Tá aí o nosso reconhecimento, então, a todos que praticam esse tipo de plantio direto na palha. E para você, de caso, quiser tirar mais dúvidas, saber mais informações, a gente tem lá no nosso canal no YouTube material, conteúdo lá produzido a respeito desse assunto. Vale a pena você ir lá, coloca lá na busca, você vai encontrar alguns dos nossos repórteres aí trazendo algum conteúdo sobre o plantio direto na palha. Bom, e o acordo de reconhecimento mútuo de certificados de assinatura digital no Mercosul foi aprovado pela Câmara. Vamos até Brasília saber os detalhes com a Flávia Rabelo. Bom dia, Flávia. Olá, bom dia, boa semana a todos. Câmara dos Deputados aprovou o decreto legislativo que ratifica o texto do acordo de reconhecimento mútuo de certificados de assinatura digital do Mercosul. Este marco representa um passo significativo na promoção da segurança digital e da cooperação entre os países membros do Mercosul. A proposta segue para o Senado. Este acordo estabelece as bases para o reconhecimento mútuo de certificados de assinatura digital entre os países do Mercosul, que inclui o Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Essa medida é fundamental para simplificar e fortalecer a assinatura eletrônica qualificada em transações comerciais entre essas nações. A aprovação do acordo recebeu o amplo apoio das Comissões de Relações Exteriores e de Defesa Nacional de Ciência e Tecnologia, Comunicação, Informática e de Constituição e Justiça e de Cidadania. O acordo contribuirá para facilitar o comércio eletrônico, transfronter isso, agilizar processos governamentais e aumentar a confiança nas transações online. Além disso, ajudará a combater fraudes e crimes cibernéticos, uma vez que estabelece padrões rigorosos de autenticação digital. De Brasília, Flávia Rabino. Obrigado, Flávia. No período de janeiro a setembro deste ano, o setor sucro alcooleiro teve novamente a maior participação nas exportações do agronegócio de São Paulo. É o que aponta um levantamento realizado pelo Instituto de Economia Agrícola e as informações que traz para a gente é o Gustavo D'Angelo. O agronegócio no estado de São Paulo teve superávit de 16 bilhões 620 milhões de dólares entre janeiro e setembro deste ano, representando um aumento de 7,5% em comparação ao mesmo período do ano anterior. O setor sucro alcooleiro, mais uma vez, teve a maior participação dentro das exportações do agropaulista, de 35,3%, uma alta de 24,7% em valores e de 5,4% em volumes de vendas externas. Avanço que decorre da alta das exportações do açúcar, além da valorização no preço médio da commodity no período. Já para o álcool, os embarques apresentaram elevações de 16% em volume e de 5,7% em valores. O complexo sucro alcooleiro totalizou 7 bilhões 230 milhões de dólares em exportações, sendo que o açúcar representou 86,9% e o etanol 13%. Os principais compradores foram China, Nigéria, Marrocos, Índia, Arábia Saudita, União Europeia, Bangladesh, Coreia do Sul, Argélia e Estados Unidos. O grupo composto pelo complexo soja ficou na segunda posição, com desempenho positivo nos embarques e queda em valores. De Arassatuba, São Paulo, Gustavo D'Ângelo. Obrigado, Gustavo. Bom, a semana está começando. Mais uma vez, o Genética BR separou aí cinco touros para que você tenha condições especiais de negócios com sêmen de grandes raçadores, animais que se destacam aí por débitos diferenciadíssimas. E Gabriel Borges destaca para você quais são os touros que serão trabalhados nessa semana. E a estação reprodutiva, meu amigo, está aí, está bombando, batendo na porta, 2023, 2024. Vamos produzir qualidade? Vamos colocar touro com maternal eficiente, meu amigo. E é isso que nós estamos propondo para você com esse reprodutor que está chegando na tela aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, tango do Golias. É um touro que traz duas linhagens excepcionalmente leiteiras, linhagem da Mundo Novo. Ele vem aí do núcleo do Bangué, que é o núcleo leiteiro da Mundo Novo, e traz também a linhagem Golias excepcional. Dá uma olhada o outro que está chegando, o grande bloco do Golias. Olha que carcaça fenomenal. Ele é um filho do Hércules da Santa Cecília, na grande Goliona TE 41, a Goliona do Golias. E vamos também para um touro linhagem Lengruber excepcional, que é o LB-MN-1976. Esse touro já produziu muito bezerro pesado aí pelo nortão do Brasil. E vamos trazer um touro que está chegando agora, o grande dueto da Elge. Esse touro é um fenômeno. Vem filho de um dos grandes touros Lengruber de todos os tempos, que é o atual da Elge. Mas dá uma olhada na carcaça desse jovem reprodutor. E eu quero fechar essa bateria com um touro excepcional. Dá uma olhada, Thor da VRJO. Excepcional touro. É um touro que vem aqui representando pista e representando produção. Dá uma olhada na carcaça desse reprodutor. O reprodutor adquirido pelo Pecuária BR e colocado à disposição do mercado. Dá uma olhada no que ele consegue produzir. E é isso, meu amigo. Olha que oportunidade boa que você tem de adquirir os touros que eu te mostrei dentro da bateria Touros da Semana. Então, não pede não. A oportunidade está lançada. Os dados estão na mesa. Mas lembra da nossa regra de ouro, né? Mínimo de 200 doses por compra e máximo de 100 doses por reprodutor. Então, está aí. Grande oportunidade para você. Vem para o negócio. É isso aí. Só destacando, são mais de 400 touros na paleta de sêmen do Genética BR. Então, se você está montando seu botijão aí ou precisa já repor o botijão, você que está trabalhando com esse tipo de sistema reprodutivo aí de IATF, né? Então, vem aqui direto para o Genética BR, que aqui você encontra todas as qualidades que você busca para o melhoramento genético do seu rebanho. Seja no corte ou no leite, seja zebuíno, taurino. Tem uma paleta gigante de animais aqui com depths diferenciadíssimas. Animais que realmente se destacam no mercado com as qualidades que você busca. Quer saber mais informações? Acesse arrobaplay.com ou 679150000. É o telefone aí pelo WhatsApp que você pode tirar suas dúvidas. São 8 horas e 16 minutos, vou para o nosso primeiro intervalo comercial aqui desta edição. Lembrando que está aberto o seu canal de comunicação pelo 67992647810 e que no próximo bloco, você vai ver que para amenizar os prejuízos com as safras perdidas, os produtores do Rio Grande do Sul estão recorrendo ao seguro rural. Daqui a pouco a gente tem os detalhes. Eu volto já. 8 horas e 20 minutos, estamos de volta e vamos ver como é que está o tempo agora com imagens ao vivo de gramado lá no Rio Grande do Sul, onde o céu começou o dia bem nublado, mínima de 19 graus neste momento e a previsão é de pancadas de chuva e trovoadas isoladas em toda a região. A máxima hoje deve chegar aí a casa dos 28 graus. Vamos saber então como é que fica o tempo aí na sua região. A Julia Marques está chegando aí com as informações. Julia, a semana começa com alerta de instabilidades. Bom dia! Oi Adriano! Ótimo começo de semana para você e para todos de casa. Hoje a gente abre a previsão já fazendo um alerta sobre as condições do tempo em toda esta semana. O Brasil vai enfrentar duas ciclogêneses, que é quando um ciclone se forma na costa. Uma mudança de padrão atmosférico também é esperado, com risco de vendaval, também temporais com raios e granizo, além da onda de calor, que ainda chama a atenção, mesmo mudando de área. A chuva tende a cair na metade norte de Mato Grosso até partes de Mato Grosso do Sul, Goiás até o Nordeste. Apesar de ser uma chuva importante para o plantio da soja, que está ali sofrendo com a perda nas lavouras por conta da estiagem, o volume não é nada animador nessas áreas, já que são previstos só cerca de 10 milímetros. E olha, volumes de 15 a 20 milímetros podem ser registrados em fazendas no Norte e Mato Grossense, assim como áreas da região Norte, devido às instabilidades tropicais. Entre o Rio Grande do Sul e o Leste de Santa Catarina, por enquanto chove de maneira mais organizada, com volumes que podem variar entre 20 e 50 milímetros. No Sudeste, o tempo volta a ficar mais seco comparado aos últimos dias. A temperatura máxima prevista é de 38 graus em Santa Rosa, 36 em Uberlândia, 36 em Taberaba, 36 em Santarém e até 38 em Aripuanã. A onda de calor que tivemos nesse final de semana foi terrível. Olha como ficou em Cuiabá. Os termômetros chegaram a quase 45 graus, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a maior temperatura registrada na história, desde 1911. A onda ainda atinge a região nesta semana, só que começa a perder intensidade. Isso acaba acontecendo porque a onda de calor deve migrar entre o Norte e Nordeste, deixando o tempo ainda mais quente. Estados como Pará, Tocantins, Maranhão e Piauí voltam a ficar em alerta para os riscos à saúde. Quanto ao calor extremo, com máximas acima dos 40 graus. Seguindo ainda falando das chuvas, o período chuvoso será favorável para o plantio e desenvolvimento da safra verão 23 e 24. Entre os dias 29 e 3 de novembro, são esperados mais novos episódios de chuva. Os volumes devem ser expressivos desde o Norte do Paraná até o Norte do país, até mesmo entre a Bahia e Tocantins, estados que enfrentavam uma seca prolongada. E olha, a gente chama atenção para o Centro-Oeste, porque por lá tem possibilidade de chuvas expressivas e mais generalizadas também. Em Mato Grosso, por exemplo, ali a condição vai ser muito favorável para a soja e também para o Estado de Goiás. No Distrito Federal, pode chover mais de 100 milímetros em um pequeno intervalo de tempo. E agora, chegou o momento mais aguardado por aqui. Está no ar o Você no Agroclima. E hoje a previsão do tempo vai para o Mardonio Correia. Olha só a mensagem dele. Bom dia, gostaria de saber a previsão aqui para ir e ser Bahia. Teremos chuva boa em novembro e dezembro? Abraço! Abraço para você também, viu? Na sua cidade o tempo está muito seco, Mas algumas pancadas de chuva estão previstas para acontecer no comecinho de novembro. Até mesmo com volumes significativos, o que pode ser um pequeno alívio para os produtores da região. Só que a preocupação continua, viu? Pois só existe previsão para novos episódios de chuva no final de dezembro. No sumatório, menos de 80 milímetros de chuva em 60 dias. E agora, vamos conferir para quem vai essa outra previsão? Bom, Paulo Rodrigues, olha só o que ele mandou para a gente. Estamos muito tristes com esse tempo seco. Tem chuva prevista para Goiás? Paulo, por aí a projeção é de chuva sim, só que na reta final ali de outubro. Calma, está chegando. A condição é de mudanças no padrão por conta do avanço de uma frente fria ao longo desta semana. Em Goiás, o maior volume deve ficar concentrado na metade sul do estado. Acumulados entre 50 e 100 milímetros são esperados. Para a gente ter uma ideia da abrangência dessas chuvas e de como o padrão atmosférico deve mudar daqui para frente, temos o gráfico de 60 dias em Rio Verde. São esperados mais de 250 milímetros, distribuídos em vários episódios de chuva entre o final de outubro, novembro e dezembro, o que traz um alívio ao produtor rural. E o Agroclima vai ficando por aqui. Amanhã a gente se encontra. Até lá! Valeu, Júlia. Obrigado. Uma excelente semana para você. Ainda falando nessa questão maluca do clima, os produtores gaúchos vêm enfrentando nos últimos anos uma sucessão de safras frustradas. Ora pela estiagem, ora pelo excesso de chuvas. E para amenizar os prejuízos, esses produtores recorrem ao seguro rural. A nossa equipe gaúcha conversou com um especialista que explicou as medidas para garantir os direitos desses produtores. Após duas safras de verão serem atingidas consecutivamente pela estiagem, no último mês de setembro, o Rio Grande do Sul foi impactado pelo excesso de chuvas, que atingiu dezenas de cidades e também a zona rural de vários municípios. Produtores rurais de diversos segmentos, principalmente do trigo e pecuária, contabilizam perdas por conta dos desastres ocorridos. Conversamos com um especialista que falou sobre as medidas que os produtores devem adotar para garantir os seus direitos. O produtor rural aqui no Rio Grande do Sul vem sofrendo já duas estiagens das safras de verão e agora vem nessa cultura de inverno com as cheias. E na mesma proporção de regras do que vale para quando ocorre a estiagem, agora nas cheias, principalmente na cultura do trigo, que vem sendo bastante afetada, o produtor rural que tem seguro agrícola deve se munir dos laudos técnicos para poder acionar sua seguradora, acionar a seguradora previamente ao início da colheita, aguardar a autorização da seguradora para poder realizar aquela colheita para que se possam averiguar as perdas da safra. De igual modo, os produtores que têm contratado crédito junto às instituições financeiras, sejam elas públicas ou privadas, têm direito, pelos termos do manual de crédito rural, ao alongamento do pagamento desses custeios, com os mesmos encargos que foram pactuados no crédito originário. E não importa se seja banco público, banco privado, sendo o crédito em si rural, ele deve, ele é beneficiário desses benefícios que o manual de crédito rural outorga, possibilitando então o alongamento dessas dívidas nos mesmos termos que pactuado anteriormente. A documentação das perdas, essa, ela é muito importante, tanto para o acionamento do seguro para quem tiver, como para o pedido de alongamento do pagamento dos custeios. Tendo em vista que, para alongar o pagamento da forma como estabelece o manual de crédito rural, deve ser comprovada a incapacidade de pagamento do produtor. E essa incapacidade vai ser comprovada com as perdas que ocorreram. E essas perdas podem ser comprovadas de fotografias, decretos municipais de calamidade, podem ser comprovadas também com laudo técnico, feito por profissional habilitado, com a devida anotação de responsabilidade técnica. Isso é muito importante, porque para validar o laudo agronômico, é sempre fundamental estar acompanhado da anotação de responsabilidade técnica. De Cruzalta, Rio Grande do Sul, Graciela Caíno. Vamos falar de mercado agora? São 8 horas e 29 minutos. É hora de lembrar você como que está trabalhando a abertura do mercado nesta segunda-feira. Vou trazer o resultado do fechamento de sexta. Lembrando que a cotação que eu vou te mostrar agora é apurada pela Escola de Consultoria. São preços para uma boiada comum à vista livre de fundo rural. E está na tela já para você acompanhar comigo a primeira região, preços mínimos da região sudeste, que na sexta-feira fechou o dia com a rouba em queda de R$ 5,00 lá no norte de Minas. Mas em alta de R$ 10,00 também no sul de Minas. Praça Paulista fechou o dia com a rouba cotada R$ 229,00. Vamos dar um pulo agora lá na região sul. A região sul teve mais um dia de estabilidade no valor da rouba na sexta-feira e fechou o dia com os valores que você está vendo na tela. O mesmo valor praticado no noroeste do Paraná foi também praticado lá no oeste de Santa Catarina. E fechou o dia com a rouba cotada R$ 234,00. Chegando aqui para o lado do centro-oeste, nós tivemos também um dia com pouca movimentação na sexta-feira. E a movimentação foi para cima, alta de R$ 3,00 no valor da rouba em dourados aqui no Mato Grosso do Sul. Em Goiânia, o dia fechou com a rouba cotada R$ 224,50. Na segunda tela do centro-oeste que traz os preços do Mato Grosso, também pouca movimentação no fechamento de sexta-feira. Mas movimentação também para cima, alta de R$ 3,00 no valor da rouba no norte do estado. A capital, Cuiabá, fechou o dia com a rouba cotada R$ 207,00. Vamos lá para o Nordeste agora? O Nordeste fechou a sexta-feira com pouca movimentação e movimentação para cima lá em Alagoas. Alta de R$ 5,00 no valor da rouba, que fechou o dia cotada R$ 234,00. E a gente encerra o nosso giro pela região norte, onde teve movimentação também para cima. Alta de R$ 5,00 no valor da rouba lá em Paragominas, no Pará. E alta de R$ 4,50 no valor da rouba lá no sul de Tocantins, onde o dia fechou com a rouba cotada R$ 214,50. Vamos acompanhar agora como foi o fechamento da cotação do bezerro Nelore, também apurado pela Scott Costoria. Vamos falar de oportunidade de negócio agora, porque o mês de novembro está chegando e já é recheado de coisa boa para você aproveitar por aqui. Um dos exemplos eu vou te dar agora. O Canal do Boi mostra no dia 9 de novembro, a sexta edição do leilão virtual João 600, Fazenda Talita, em parceria com a Central Leilões. 70 touros em oferta, Nelore e novilhas precoces prenhas. Com a história de uma família que seleciona genética nos moldes de uma longa jornada de trabalho de um grande empresário. Tradição, nada marca mais essa família de empresários do que a credibilidade que gerações de trabalho bem feito pode produzir. E falando em produção, é com o Nelore muito bem selecionado que se apresenta o sexto leilão virtual João 600, Fazenda Talita, do dia 9 de novembro, quinta, sete da noite, pelo Canal do Boi. Lá se vão 15 anos de seleção de Nelore, com mais de 50 anos em fazenda. Desde sempre um sonho de Guerino 600, este filho de italianos que chegou muito jovem a Tupã para trabalhar com transporte, e em 1938 começou com uma jardineira a prestar serviços pela região. Foi ampliando e melhorando a frota e se tornou uma grande, enorme empresa de ônibus interestadual que leva ao seu nome. A mesma evolução ele colocou na pecuária, que começou na paixão pelo campo, passou pelo limosã e já com a geração de João 600, entrou na seleção de Nelore. Hoje, tocado pela nova geração, que incorporou tecnologias de avaliação para moldar os touros que ele vende e as matrizes que formam rebanho e de onde saem algumas novilhas precoces prenhas como brindes para o remate. A empresa começou sempre junto, ligado com a pecuária. Qual que seria a saga do nome Guerino 600 hoje, que leva a nós, que ele teria o ônibus e teria o boi junto. E isso nós continuamos. E nós se deslumbramos muito com o limosã, quando nós começamos. Sempre junto com o Nelore, porque não se faz nada sem ir junto com o Nelore. E o nosso sonho, o que era? Peso, fazer uma precocidade, fazer um Nelore pesado, mas com um volume grande de carne, para produzir carne. Eu conheci um grande criador, que era o Nelson Pineda, e nós fomos lá no Nelson Pineda e compramos quase 100% do rebanho dele. João Lucas, é importante lembrar que a pecuária, ela caminhou dentro de uma evolução que adotou tecnologias. Uma necessidade imperiosa. Aqui não foi diferente, né? Daniel, como meu pai sempre fala para a gente, a gente tem que ser melhor que os pais, né? E o indivíduo também tem que ser melhor que o pai dele, né? E é o que eu venho buscando. É sempre um touro melhor, uma novilha melhor, uma vaca melhor. E quando eu falo para alguém que as matrizes aqui a gente consegue índice em primeiro e ATF de 60%, e às vezes até alguns lotes dá 70%, o pessoal fala, não, mas isso não pode acontecer. É muito alto, não tem esses padrões. Eu falo, não, aqui no Nelore JS a gente consegue. Você vê que a gente não disponibiliza quase fêmeas. A gente está retendo cada vez fêmeas, porque nós chegamos à qualidade das fêmeas que a gente quer. A fêmea precoce. Ela tem que estar prenhas aos seus 12 meses de idade. Ela tem que trazer um bezerro para a fazenda aos seus 24 meses, porque se ela não me trazer um bezerro, ela não está trazendo lucro, porque ela tem uma conta para trás para se pagar de pasto, de sal. E é isso que a gente tem buscado aqui no Nelore JS. Matrizes férteis com touros de alto padrão, de alto acasalamento. E eu acho, Daniel, que nós conseguimos. Nós conseguimos fazer o touro que servia a nós. Começou a ser utilizado em nosso rebanho esses touros. E nós vimos o que? O Nelore hoje, com uma grande envergadura de carcaça, mas com um grande peso. O que serviu em nosso rebanho, nós estamos passando aos nossos amigos e clientes. O primeiro cliente do Nelore JS é justamente a fazenda Talita, que se beneficia da evolução dessa genética medida em programas de melhoramento e modernidades como a genômica, para ditar os acasalamentos direcionados por técnicos como Walter Domingues, que vai lapidando esses touros aptos a trabalhar a campo sem nenhuma fantasia. Já que é assim que o mercado pede, ainda mais nesse ciclo de pecuária que significa um verdadeiro convite ao investimento. Daniel, eu não posso mascarar os nossos touros. Por quê? Porque dentro dos programas de avaliações que a gente trabalha, é um negócio muito ímpar. A gente trabalha com uma honestidade muito grande, porque não adianta eu chegar aqui e eu tratar do touro, eu deixar o touro lindo e maravilhoso, sendo que ele vai chegar na fazenda do cliente e ele não vai ter o que ele está tendo aqui. Então os meus touros são rústicos, eles estão prontos para atender qualquer estado do Brasil, eles estão prontos. No último leilão nosso, nós vendemos touro para 12 estados do Brasil. Eu mando touro para o MS, para o MT, para a Bahia, para o Norte, para todos os lugares, eles se adaptaram. E isso que deixou a gente contente, porque a gente sabe que a gente está fazendo um Nelore funcional, um Nelore rústico, um Nelore que está pronto para qualquer situação que ele precisar. E eu uso os touros para a gente, então não há porquê de eu fazer qualquer tipo de touro. Não, eu tenho que fazer um touro bom, por quê? Ele tem que deixar um bezerro bom aqui e tem que deixar um bezerro bom também para o nosso cliente. A hora de comprar touro, a hora de emprenhar um gado, a hora de ter bezerro é agora, porque nós vamos plantar agora para colher esses bezerros prontos daqui a dois anos. Então esses bezerros vão ser abatidos em 2026. Nunca pode querer comprar o touro, querer comprar a novilha, quando a rouba do boi estiver na faixa dos seus 350, que é o que se projeta daqui a dois anos. Nós temos que começar agora para colher o fruto lá na frente. Quem quiser plantar certo, então, é bom acompanhar e investir nos 70 reprodutores Nelore avaliados e nas sete novilhas precoces prenhas, que compõem o sexto leilão virtual João 600 Fazenda Talita, que terá um ponto de apoio em Tupã, São Paulo, no dia 9 de novembro, quinta-feira, 7 da noite, com organização da Central Leilões e transmissão do Canal do Boi. Claro, todos os detalhes você tem lá no portal spa1.com. E a Bela Vista, central de genética localizada em Botucatu, no interior paulista, firmou uma parceria com a Qualitas, empresa de desenvolvimento e melhoramento genético em bovinos. O objetivo? Garantir mais excelência na distribuição de seme de grandes reprodutores. Dentro do Qualitas, para nós é muito importante a seleção desses animais, pelo ganho genético, pelas características de difícil mensuração em volume. Esse projeto, que teve início em 2010, só tem agregado ao projeto. Em termos de desempenho dos animais das fazendas, na seleção dos indivíduos para teste de progene, na distribuição de seme desses animais dentro do projeto, hoje, até o motivo pelo qual a gente veio para a Bela Vista, é tentar ter um volume maior e mais cedo desse seme. É de extrema importância esse trabalho que o Qualitas vem fazendo, eu acredito, porque sempre procurando a produtividade, fazer animais mais precoces, que ganham mais peso, que emprenham mais rápido, que tenham uma constância de empreender as fêmeas anualmente, né? Que você consiga fazer uma estação de monta mais curta, e consegue fazer os erros nascer mais cedo. Então, sempre voltado à produtividade, não esquecendo da qualidade racial também, né? É a 14ª edição e só vem aumentando, só vem melhorando. É uma progressão. E isso é de suma importância para a pecuária nacional. Os testes de consumo alimentar residual, de eficiência alimentar, vêm a somar com todas as outras características avaliadas pelo programa. E a gente consegue enxergar nos animais uma evolução tremenda. Animais mais profundos, uma musculatura avantajada, um frame mediano. Realmente animais que, com essa caracterização, vão imprimir e vão levar mais características funcionais e produtivas para dentro das fazendas do Brasil afora. Mais uma prova realizada com sucesso, na parceria com o Qualitas, um grupo excepcional, um grupo que está com a gente há muitos anos já, coletando semi, teste de progênico. E agora, em parceria com os coxos eletrônicos, onde a gente consegue fazer a mensuração desses animais e, consequentemente, levá-los para a coleta de semi, onde nós vamos ter excepcionais reprodutores que vão distribuir essa progênica toda. É um momento muito importante, uma fase final de identificação dos melhores reprodutores que se continuarão o progresso genético nas fazendas. Então, ao final do teste, são selecionados os melhores animais produzidos da safra por todas essas fazendas. E esses animais, então, permanecem aqui na Bela Vista, coleta-se o sêmen desses animais e esse sêmen é utilizado pelos criadores, continuando, então, o progresso genético em todas as fazendas. É a primeira prova que a gente roda aqui no Centro Tecnológico da Central Bela Vista, com o Qualitas. A gente fez uma parceria muito grande, é uma parceria que eu acho que vem muitos frutos, tanto para o Qualitas quanto para a Bela Vista, que hoje é um dos principais programas, SEIP do Brasil é o Qualitas. E ele vem na vanguarda desse teste de consumo alimentar residual e com essa junção a gente ganha um tempo muito hábil, principalmente na produção de sêmen desses animais. Então, para a gente é um grande prazer receber todos aqui, é um grande prazer tê-los como parceiro. Eu tenho certeza que essa parceria vai nos trazer muitos frutos e muitos frutos para a pecuária nacional produzir em menor área um animal muito mais eficiente. 8 horas 43 minutos pelo Rádio Brasília. Tem mais um intervalo comercial chegando aí, mais uma oportunidade que eu tenho de lembrar você que se você estiver no ambiente digital ou está na televisão, vai sair, leva a gente com você através do ambiente digital. Estamos ao vivo pelo portal sba1.com e também pela página do canal do Boi lá no Facebook. Aqui, claro, por esse canal que estava aí na tela, 67992647810, você também participa aqui da programação com a gente, mandando aí do jeito que você quiser a sua mensagem. Quer mandar uma foto, um vídeo? Fica à vontade. No próximo bloco, vamos trazer mais informações, mais oportunidades de negócio aqui da nossa agenda. Você vai acompanhar informações aí sobre o leilão virtual T081 Anos, oferta de touros tabapuã organizada pelo Tabapuã do Córrego junto com a Central Leilões. Esse evento você acompanha amanhã, a partir das 20 horas, pelo canal do Boi, mas daqui a pouco tem mais informações. Eu volto já. 8 horas e 45 minutos, já estamos de volta e vamos agora saber como é que está o tempo lá no Guarujá, no litoral paulista. Olha aí o dia bonito começando lá no litoral paulista. O dia amanheceu com nuvens carregadas, mas agora o céu está claro, poucas nuvens e a mínima por lá é 20 graus, foi no começo da manhã. Mas apesar desse tempo aí que prevê ficar um pouquinho mais fechado do que está, não tem chuva prevista para hoje. E a máxima pode facilmente ultrapassar os 30 graus. Bom, e foi identificada a primeira ocorrência de resistência ao herbicida glifosato para a planta invasora Picão Preto no Brasil. A dificuldade de controle da planta foi relatada por técnicos da Coamo lá no Paraná. As informações com o Mauro Andrade. A planta invasora Picão Preto é encontrada em todas as regiões brasileiras e vem apresentando resistência ao glifosato, principal herbicida usado no país. Eu conversei com o Fernando Adegas, pesquisador da Embrapa Soja, sobre este tema. É interessante, Mauro, porque o Picão foi a primeira planta resistente detectada no Brasil, relatada em 1993, para outros herbicidas. E infelizmente, agora um mês atrás, nós também relatamos esse novo caso do Picão agora resistente ao glifosato. É a 12ª espécie resistente ao glifosato já identificada no Brasil. Então, é um problema antigo para outros herbicidas e novo agora para o glifosato de uma planta já conhecida no Brasil inteiro. Quando vocês afirmam que o Picão está criando resistência ao glifosato, isso é comprovado pela ciência ou isso foi observado por produtores rurais lá nas suas lavouras? Boa pergunta, Mauro. Isso é muito importante, porque muitos dos casos de não controle por alguns herbicidas podem ser por questões climáticas, questões de erro de aplicação, dosagem, tem sim vários fatores que aquele herbicida não controla. Quando existe um caso de escape, nós somos chamados com as nossas parcerias que nós temos em todo o Brasil, no caso dessa situação com uma cooperativa aqui no Paraná, no Acuamo, nós vamos, fazemos uma outra aplicação na área. Se essas plantas sobram, a gente coleta sementes e traz aqui para a Embrapa soja, aí nós fazemos os testes dentro dos procedimentos científicos que existem para a gente comprovar um caso de resistência, que é colocar em várias doses aquele herbicida, no caso do glifosato, pegar, se não controlar, fazer uma geração F2, que ele tem que herdar essa resistência para as plantas, para as filhas, e repetir os testes. Então, assim, a comprovação científica é feita em casa de vegetação. Nesse caso do picão foi feito todo o procedimento e realmente, infelizmente, é um novo caso de resistência. E agora? O que fazer? A primeira coisa é assim, não é que todos os escapes, é bom ficar alerta, né? Se começar a escapar picão em alguma propriedade, não é a situação que todas são resistentes. Precisa fazer esses procedimentos para verificar a resistência. Mas o que fazer é a mesma coisa que a gente tem falado para as outras plantas resistentes. Primeiro, a gente toma muito cuidado com não deixar introduzir sementes resistentes à nossa propriedade. Limpeza de máquina, seja de colhedora, de semeadora, cuidado com as sementes de boa qualidade que nós vamos comprar, seja para soja, seja para milho, seja para culturas de cobertura. Cobrir o solo é extremamente importante, então cobertura verde, palhada, é fundamental. Plantio direto. As boas práticas agrícolas, né? E agora, principalmente nesse caso de resistência, a gente fazer a diversificação de herbicidas. Utilizar herbicidas com outro mecanismo que não seja o glifosato. Não significa utilizar mais herbicidas, mas utilizar, fazer a rotação de herbicidas. Então, é uma série de práticas que tanto para essa planta como para as outras são importantes. Ok, Fernando. Obrigado pelas informações. A gente que agradece. Esperamos que a gente consiga não deixar esse problema aumentar nas áreas e para os outros locais do Brasil. E, de novo, manejo de plantas daninhas, manejo integrado é fundamental para a gente conseguir conviver bem com essas plantas. Ok. Mais uma vez, obrigado. Então, olha, é isso. Resistência a herbicidas exige maiores cuidados de manejo, rotação das moléculas usadas para controle de plantas invasoras e, principalmente, diversificação da propriedade. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. Agora há pouco nós falamos sobre a lei que cria o Dia Nacional do Plantio Direto, que foi sancionada pelo Vice-Presidente da República e Presidente em Exercício, Geraldo Alckmin. Esse evento é comemorado todo dia, 23 de outubro, a partir de hoje. O Paulo de Pacheco tem mais informações. Olá. Hoje, 23 de outubro, é o primeiro dia da comemoração do plantio direto na palha. O projeto-lei foi aprovado pelo Senado no final de maio e o governo federal instituiu esta data como o Dia Nacional do Plantio Direto. É claro que tudo isso é resultado de muito trabalho da Federação Brasileira do Sistema de Plantio Direto. E quem vai nos falar da importância e dos benefícios desse sistema é o nosso convidado de hoje, professor da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, doutor Antônio Luiz Sante, especialista e defensor desta prática na agricultura brasileira. Olá, Sante. Obrigado pela sua participação. Seja bem-vinda. Olá, Pacheco. Olá aos amigos de todo o Brasil, em especial aos produtores. Realmente é um dia muito importante para todos nós pesquisadores e entusiastas do Sistema Plantio Direto e principalmente aos amigos produtores que estão aí no dia a dia adotando e fazendo com que essa prática aí seja uma das grandes estratégias de sustentabilidade para o Brasil. Já foi uma conquista, né, Sante? Sante, o plantio direto é um sistema diferenciado de manejo na agricultura com grandes benefícios para o solo. Nos fala um pouco dessa tecnologia e quais são os principais pilares do SPD, do Sistema de Plantio Direto? Bom, primeiro, eu acho que é uma data muito importante, comemorativa, mas também de reflexões. Lembrando que na década de 70 e até mesmo meados da década de 80, o Brasil trocava, segundo os dados da Embrapa, 12 toneladas de solo para produzir uma tonelada de grão. Então, realmente, era uma conta muito triste, uma conta difícil de pagar e essa mudança proporcionada por produtores, em especial o nosso pioneiro, Eric Bartz, lá em 1972, começou a pensar essa nova forma de nós praticar agricultura. E o que a gente tem que destacar como pilares aí do nosso Sistema Plantio Direto? A busca incessante pela cobertura permanente e durante todos os dias do ano do nosso solo, a implementação de plantas de cobertura, em especial plantas que desenvolvam aí a adição tanto de carbono quanto também de nitrogênio dentro do sistema, os multicultivos de plantas. também nós temos que pensar na correção do solo como um dos pilares, porque a cobertura, a qualidade do plantio direto também depende dessa técnica, mas principalmente a cobertura permanente do solo durante todo o ano, Pacheco. Esse é o grande desafio, já que transcende as últimas cinco décadas do sistema plantio direto. Por exemplo, Sante, plantar em cima da resteva do milho, por exemplo, porque é uma palhada que não tem muita consistência, ela se dilui. Quando termina de colher o milho até chegar ao período de plantio da soja, por exemplo, essa palhada vai se deteriorando ali. quer dizer, não é o verdadeiro plantio direto, apesar de ter trazido já bons, grandes benefícios, porque o sistema radicular do milho está ali, segura, protege esse solo, mas mesmo assim, pode ser considerado uma boa ação pelos produtores, né? Sim, o milho, hoje, se nós pegar a soja, é basicamente uma cultura que entrega muito pouca palha dentro do sistema, em torno de seis, sete toneladas, mas como é uma leguminosa, com uma baixa relação carbono-nitrogênio, relação CN, que a gente fala, ela tem uma rapidez muito grande de mineralização por conta das temperaturas e dos micro-organismos do sol. O milho, embora o milho safrinha, com todos os desafios de preço, enfim, que a gente vive, ela é uma planta que entrega mais de 10, 12 toneladas de palha dentro do sistema. Então é um grande salvador, do plantio direto. Mas ele sozinho, ele não faz milagre, né? Então, por isso que a gente tem que, já tem vários trabalhos aí acontecendo pelo Brasil de se consorciar a própria braquiária junto com esse milho safrinha. Tem experimentos novos aí, pessoal testando outras espécies, como a própria crotalária. Ok, muito bom. Sante, quero aqui mais uma vez agradecer a sua participação, ok? Muito obrigado. Graças à imprensa, graças à mídia, né? Que essas boas práticas chegam lá nos diferentes rincões, diferentes lugares do nosso Brasil. E a imprensa tem esse papel muito importante também por toda essa difusão que houve do sistema plantio direto. Então, parabéns a vocês também, porque sem vocês era mais difícil, mais demorado, né? Que as técnicas como essa que mudaram a forma de produzir no Brasil tenham se popularizadas. Uma grande satisfação e conto sempre conosco. Ok, obrigado. Acabei de conversar com o professor doutor Antônio Luiz Sante da Universidade Federal de Santa Maria no Rio Grande do Sul. De Sinop, no norte de Mato Grosso, Aldir Pacheco. Obrigado, Pacheco. Durante uma reunião realizada na semana passada em Brasília, o Ministério da Agricultura se comprometeu que irá defender a cadeia do tabaco durante a décima conferência das partes COP10. Quem esteve por lá e acompanha e traz os detalhes é a Flávia Rabelo. A COP reúne a cada dois anos os países que aderiram à Convenção Quadro vão discutir estratégias de implementação das medidas previstas no tratado. O objetivo é reduzir o tabagismo no mundo. O Brasil é o segundo maior produtor e o maior exportador de tabaco do mundo há mais de 30 anos. A renda média que a cadeia proporciona para as famílias produtoras chega a R$ 3,9 mil por pessoa, mais do que os R$ 2,8 mil da média salarial brasileira. Cerca de 90% da produção é exportada. A bancada sulista pediu apoio do ministro da Agricultura para que o setor não seja prejudicado entre a produção e o consumo. Pedido de apoio do ministro da Agricultura do Ministério da Agricultura em relação à posição brasileira na COP do Panamá que trata especificamente do tabaco a gente sabe que infelizmente essa reunião especificamente ela não é democrática ela tem um lado só inclusive não permite nem o credenciamento daqueles contrários as teses apresentadas lá e a gente precisa do apoio do ministério. O ministério vê essa questão do tabaco e nós tratamos essa questão do tabaco como uma cultura lícita que gera muito emprego que gera muita renda que tem mais de uma centena de municípios no Paraná no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina que dependem da produção do tabaco mais de 90% do tabaco produzido no Brasil é exportado e não existe uma alternativa de renda uma alternativa de cultura que dê a renda que o tabaco dá para essas famílias 100% da agricultura familiar então o posicionamento do ministério do agricultor em relação a preservação de uma cultura importante para a produção agrícola brasileira. O tabaco corresponde pela produção de 583 mil toneladas por ano em 254 mil hectares do país a cadeia ainda contabiliza mais de 140 mil trabalhadores rurais em 2022 o setor gerou 12 bilhões de reais aos cofres da União além disso o setor também é um importante aliado no combate à evasão escolar já que nenhuma propriedade tem o seu contrato renovado com a empresa se não comprovar a matrícula e a assiduidade na escola se nós não tiver nenhum pé de tabaco plantado no Brasil quantos fumantes nós teremos a menos nenhum onde é que é permitido plantar maconha no Brasil em lugar nenhum e onde é que não fuma fumar não tem nenhuma relação com produzir porque que nós vamos dizimar uma cadeia produtiva que dá saúde financeira viabilidade econômica para 145 mil famílias do Brasil sem efeito nenhum se o pessoal da saúde quiser que nós assine embaixo com relação aos males que faz a saúde nós assinamos não tem nenhum problema assim como a cana quando faz cachaça faz mal à saúde a uva quando faz o vinho assim como tantos outros tem problema cigarro também nós concordamos com isso essa posição ideológica de ser contra o tabaco é completamente equivocado então o que nós conseguimos com o ministro e é um documento que ele assinará é que para que a gente vá para a COP e tenha posição do Brasil tem que ter unanimidade e o ministério da agricultura e provavelmente o MDA também não vai concordar com isso então nós não teremos o Brasil será neutro neutro no Panamá a neutralidade é que nos permite dizer o seguinte a cadeia produtiva de acordo que foi combinado na convenção quadro que não haveria nenhum tipo de empecilho na produção continuar rigoroso junto com a gente como está todas as propagandas todo tipo de controle para dizer que o cigarro faz mal à saúde tem nosso apoio mas a perseguição ao produtor de tabaco por questão ideológica não é inteligente e é absolutamente desleal e desonesta De Brasília Flávia Rabelo Manhã o canal do Boi mostra amanhã dia 24 de outubro às 8 horas da noite horário de Brasília o leilão virtual T0 81 anos que o Tabapuã do Córrego organiza junto com a Central Leilões Daniel de Paula vai contar um pouco dessa história do que vem por aí Este é o primeiro ano de uma longa história de oito décadas do Tabapuã mais uma data para celebrar a ascensão de um zebuíno brasileiro criado pelas mãos dessa família que desde sempre praticou o mesmo melhoramento genético que deu origem a raça e que volta ao mercado com 35 lotes de garantias genéticas no leilão T0 81 anos que o canal do Boi mostra às 7 da noite do dia 24 de outubro Quando falo em oito décadas é um percurso quem já passou por esse trabalho todo lá começou com o meu tio avô e meu avô são quatro gerações e é muito tempo Daniel mas é assim quando você vê do que galga de geração para geração não dá nem para imaginar o que a seleção trouxe nesses 80 anos do T0 para cá Então Tabapuã está andando a passos largos é impressionante o profissionalismo que a raça pegou quando você vai para uma exposição ou quando você vai visitar uma fazenda de qualquer criador a raça está crescendo muito fundamentada em dados que é o que ela sempre fez nunca teve receio de se provar e é isso a gente vende um animal com bula Uma bula carregada de boas indicações em todas as características naturais da raça e fixadas nessa trajetória em todo o rebanho Tabapuã do Córrego da Santa Cecília que nos últimos anos se valeu da consolidação do seu melhoramento para dar ênfase à precocidade sexual constatada na tecnologia do Doppler e que se tornou o símbolo desse leilão A precocidade carrega um monte de gênio junto e é visível a gente pega o Zimbro um dos escolhidos Penate 2023 é filho da gentileza que a gente vai ter aspiração no leilão ela foi número 1 da US foi super precoce ele foi o animal mais precoce da estação na puberdade então sabe vem vem consagrando e repetindo essa questão do gênio da precocidade ele vem sendo trazido em geração para geração eu acho que não demora muito para a gente ter todo o rebanho em cima de fêmeas super precoces então acho que está bem pertinho de chegar nisso e a gente também começou a usar a genômica que foi uma das coisas que ajudou a gente a ter uma maior acurácia para a gente usar a tecnologia e usar os acasalamentos certos nos animais certos para a gente ter mais aproveitamento daquilo que a gente está fornecendo e que a gente está vendendo e esse leilão é uma prova disso a gente está vendendo 100% desses bezerros FIV que a gente fez numa estação ano passado então aí vão desmamar super bem já com no trinque para o pessoal levar para casa pôr na pista ou levar para o pasto é só trabalhar o perfil dele que a gente traçou ano passado era vamos pegar só a categoria jovem o que a gente tem de mais recente da genética da córrego porque a vontade de usar a genética é grande então é um leilão que traz um pouco desse portfólio assim diverso em cima de fêmea para poder fomentar todos os gostos mas a coquelucha essa bezerrada de FIV que a gente fez umas aspirações e sempre vai estar fazendo preparando e vendendo 100% do que a gente colher sem reserva para o mercado e temos também uma aspiração da Digna que foi mãe do Coxambu touro também penate touro de central e mãe de vários bezerrinhos aí de FIV que a gente vai ter então além do touro de repasse e aspirações temos bezerros aí espetaculares vamos ter os nossos parceiros com bezerras também muito especiais então é um convite aí para todo mundo para estar com a gente junto dia 24 do 10 Tabapuã do córrego não é apenas a origem da raça tabapuã é também o símbolo da modernidade da evolução genética de animais melhorados e melhoradores a maior prova disso aconteceu este ano na expogenética onde dos três animais tabapuã indicados penate um era zimbro do córrego outro filho de candiru do córrego e o terceiro filho do sisqueiro do córrego um ícone da raça com parente próximo e importante na oferta irmão próprio deste grande destaque do leilão T081 anos esse aqui é o Aro FIV do córrego o Aro é irmão próprio do sisqueiro do córrego a gente aspirou a mãe de sisqueiro com o Polites fez o mesmo acasalamento que gerou o sisqueiro o sisqueiro foi recordista de preço no nosso leilão de olho na fazenda 2020 foi contratado pela CRV Lagoa já vendeu mais de 40 mil doses inclusive no penate nos oito touros que foram para o parque desse ano tinham dois filhos do sisqueiro um deles foi escolhido que é um garrote do muro de pedra que é um rebanho bem novo que já conseguiu fazer um touro penate e a gente também teve o Malmiker do córrego que também estava lá junto dos oito e a gente mandou o Malmiker para alta para coleta também então é um touro que tem deixado touros e a gente pensou porque não repetir o acasalamento aproveitamos a aspiração da mãe e gerou o Aro então um irmão próprio que a gente vai estar disponibilizando no leilão 81 anos touro de repasse foi campeão de safra de prova de ganho de peso o tração de carcaça também foi destaque e no tração testicular também foi destaque mostrando aí a superprecocidade dele o leilão é uma celebração ao tempo um avanço dessa genética de futuro representado por babies bezerrada de FIV novilhas de genética superior prens de mais melhoramento genético aspirações de doadoras que inclusive tem lotes destaques nesta venda especial e um touro de repasse leilão T0 81 anos 24 de outubro terça 7 da noite com central leilões e canal do boi reforce que as informações da nossa agenda estão disponíveis para você lá no portal sba1.com vou para mais um rápido intervalo comercial no próximo bloco você vai ver que o município de Birigui ali no interior paulista se tornou o maior produtor de sorvo do estado volto já bom dia produtor está de volta 9 horas e 9 minutos pelo horário de Brasília e você tem comigo agora aqui imagens ao vivo lá de Cuiabá capital Mato Grossense que começou o dia com céu claro e mínima já de 31 graus tem previsão de chuva para a cidade no período da tarde mas os termômetros mesmo com chuva podem atingir facilmente os 43 graus o que demanda atenção redobrada em relação à hidratação e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou parcialmente na sexta-feira o projeto de lei que estabelece o marco temporal de 5 de outubro de 1988 como determinante do direito às terras pelos indígenas ao todo foram vetados parcialmente 5 artigos do projeto de lei 19 foram votados totalmente e 8 foram mantidos entre os artigos vetados parcialmente estão o artigo 4º considerando o coração do projeto de lei 2.903 barra 2023 nele foi mantido o procedimento onde fala que o procedimento de demarcação de terra será pública e transparente e foi vetado o ponto onde ele fala que são consideradas terras tradicionalmente ocupadas por indígenas aquela que na data da promulgação da Constituição Federal eram habitadas por eles já no artigo 6º vetado integralmente assegurava ampla defesa do interessado na demarcação sendo obrigatória a sua estimação desde o início do procedimento uma das principais preocupações do setor do agronegócio com relação às demarcações foi vetado o artigo 9º que determinaria que até o processo demarcatório até que o processo seja concluído e as benfeitorias de boa fé sejam indenizadas não terá limitação sobre o uso que um não indígena faz sobre a área que é de posse e sua permanência na terra é garantida a frente parlamentar da agropecuária a FPA se manifestou na sexta-feira sobre o veto e afirmou que não assistirá de braços cruzados a ineficiência do Estado brasileiro em políticas públicas e normas que garantam a segurança jurídica e a paz no campo buscaremos a regulamentação de todas as questões que afetam esse direito no local adequado no Congresso Nacional foi o que disse o presidente Pedro Lupion o veto presidencial parcial ao projeto de lei do Marco Temporal é um de respeito ao Congresso Nacional nós aprovamos na Câmara e no Senado com ampla vantagem uma vantagem extremamente contundente nas duas casas o que demonstra a vontade da sociedade brasileira esse veto dito parcial é praticamente um veto total o que importa do projeto foi vetado e terá resposta no Congresso Nacional nós não podemos assistir de braços cruzados a injustiça com os proprietários rurais do país não podemos assistir de braços cruzados a escalada da violência no campo e é por isso que nós vamos tomar providências essa providência será já nas negociações da próxima sessão do Congresso Nacional nós trabalharmos para derrubar esses vetos e aprovar as duas PECs as propostas de emenda constitucionais tanto na Câmara a PEC 132 para as indenizações como também a PEC 48 no Senado Federal a FBA está mobilizada para nós garantirmos o direito de propriedade no país é isso aí claro que todas as informações sobre esse assunto você vai ter aqui na nossa programação e no portal sba1.com e o município de Birigui localizado no noroeste de São Paulo conquistou um feito importante ao se tornar o principal produtor de sorgo no estado em 2022 vamos saber as informações com Gustavo D'Angelo de acordo com a pesquisa agrícola municipal do IBGE o município paulista de Birigui foi o maior produtor de sorgo do estado em 2022 com uma produção de 833 mil toneladas de sorgo no ano passado Birigui viu sua produção crescer quase 24% em relação ao ano anterior quando registrou 673 mil toneladas esse avanço na produção agrícola se traduziu em números significativos a produção local de sorgo saltou de 192 milhões em 2021 para um robusto 342 milhões de reais em 2022 marcando um crescimento percentual de 78% mas essa ascensão meteórica da produção de sorgo em Birigui não é recente em 2020 o município já havia se firmado como o terceiro maior produtor do estado ficando atrás apenas dos municípios de Miguelópolis e Itapetininga sobre esse sucesso na produção do grão eu conversei com o diretor de produção agropecuária de Birigui Fábio Moreno Martins vamos ver o que ele disse A região é uma região com característica produtiva de grãos e a alternativa que se encontrava no passado era o milho na segunda safra porém por algumas condições de intempéries de clima e de praga principalmente a cigarrinha esses produtores migraram para a cultura do sorgo encontrando menos dificuldade com deficiência hídrica menos dificuldade produtiva mesmo com deficiência hídrica o sorgo tem apresentado uma boa produtividade e uma resistência uma tolerância a cigarrinha e tudo mais então é o que facilitou e o que direcionou o produtor a plantar mais sorgo do que milho Fábio lembra que investimentos por parte do setor público municipal contribuíram para o aumento não só desta cultura como de outras atividades que compõem o agronegócio local Sim hoje a prefeitura de Ibirigu por meio de programas municipais como a patrulha agrícola disponibiliza equipamentos máquinas para os produtores rurais auxiliando eles nos tratos culturais prepara de solo então isso ajuda muito além das obras que vem acontecendo no município obras de melhor caminho obras de pavimentação de estradas rurais isso facilita os coamentos e a chegada de insumo nas propriedades rurais de Arassatuba São Paulo Gustavo D'Angelo e a viabilidade do mercado de crédito de carbono no Brasil foi debatida em um evento realizado em Sinop lá no norte do Mato Grosso Valdir Pacheco acompanhou Devido a sua biodiversidade o Brasil ocupa uma posição estratégica no debate climático mundial principalmente com a agropecuária Práticas utilizadas na agricultura como plantio direto adubação de cobertura verde e rotação de cultura são ações que contribuem para a fixação biológica de nitrogênio e ciclagem de nutrientes do solo Consequentemente todas essas práticas beneficiam para a redução das emissões dos gases de efeito estufa e criam uma oportunidade de remuneração para quem produz e preserva Para melhorar essa comunicação sobre os efeitos dos sequestros desses gases da atmosfera a ENOR Associação dos Engenheiros e Agrônomos do Norte de Mato Grosso e a UNESIM União das Entidades de Sinop realizaram uma palestra reunião com o tema créditos de carbono necessidades e resultados onde o palestrante engenheiro civil Zan Canella abordou que a necessidade maior é da regulamentação brasileira para o mercado de créditos de carbono O que a gente imagina é a regularização da norma da lei brasileira Não existe norma no Brasil para isso ainda não se sabe o que o governo vai exigir que se faça nem a metodologia sem usar Nós podemos fazer hoje pelo método da ONU Pela metodologia da ONU a gente faz Mas e aí eu consigo vender a ONU Isso Consigo vender no mercado regulado aqui no Brasil mas eu não consigo mas eu não consigo vender lá fora porque o comprador da Europa da Ásia ele quer comprar de países que tem a regulação do crédito de carbono que eu não consigo vender Então o que eu tentei transferir hoje para os produtores que estavam aqui é que o balanço ambiental ele se faz necessário para dar um benefício para o país e para ele mesmo ter a tranquilidade e estar dentro da legislação para logo mais aí adiante conseguir tocar a sua propriedade porque hoje o BNDES já não dá financiamento para quem não tem o projeto balanço ambiental não te dá porque eu não tenho o BNDES já não dá então existem daqui a pouco todo o banco vai ser obrigado a cobrar uma regularidade da propriedade dos agricultores do seu balanço ambiental para dar um empréstimo e aí o que ele vai fazer? Ah, para mim pegar o seguro agrícola eu tenho que ter a certeza de que eu estou trabalhando com o equilíbrio do crédito de carbono então ele vai ser obrigado o que eu tentei mostrar para eles hoje aqui é exatamente o problema e as necessidades que se tem as necessidades que se tem são essas fazer o balanço ambiental certificar regularizar o crédito de carbono para te abrir o mercado só que eu só vou conseguir abrir esse mercado internacional no momento que o Brasil estiver regulado que a lei estiver vigente e pelo mercado voluntário não seria viável? é viável se vende no mercado voluntário você vende mas você vende aqui dentro do país ou lá fora não compra o mercado voluntário por exemplo a Gol Azul caiu um dia elas compram no mercado voluntário mas aí te pagam 3 dólares 2 dólares por tonelada então é vantagem fazer isso é vantagem para o agricultor fazer isso ou não eu vou esperar mais um ano dois anos para vender no mercado regulado participaram participaram desta reunião produtores rurais engenheiros florestais agrícola agrônomos e profissionais ligados ao agronegócio matogrossense é um tema que está bastante em voga muito discutido está sendo muito comentado muito discutido mas ele está ainda numa esfera para mim que é superficial ele não tem nada finalizado de concreto para você efetivar nas propriedades rurais a utilização o produtor que tenha benefícios de ganhos ambientais pelo que ele tem de sequestro de carbono então isso aqui está muito longe na minha concepção ainda não está próximo de ser alcançado nós temos visto muitos comentários quando se fala em aquecimento global aquecimento global eu sou contrário dessa tese porque eu quero dizer que a maior seca que teve na bacia do rio Amazonas foi pelos dados estatísticos de 1926 uma seca maior que nós estamos vendo hoje maior frio que aconteceu nos Estados Unidos 2019 sensação térmica de 54 graus abaixo de zero então como que o mundo está aquecendo se há 4 anos atrás nós tivemos o maior frio ocorrido na história dos Estados Unidos então alguma coisa éterrada sabe alguma coisa éterrada a minha preocupação é que isso não venha para engessar mais ainda o setor nós de legislação restritiva nós estamos cheios sabe e nós temos vendo aí todo dia os órgãos governamentais são muito ágeis para imprimir no produtor aquela regularização aquela lei sabe para multar para proibir mas a gente não vê a mesma ação do governo no sentido contrário a participação do doutor Luiz Carlos Zancanella trouxe informação para a gente sobre queda de carbono metodologias e como entrar nesse mercado apesar que ainda muita gente tem bastante dúvida ainda de como funciona tudo isso a gente precisa ouvir mais vezes mais pessoas também para poder ter outras opiniões é importante que a gente traga para a sociedade esse assunto porque envolve tanta parte dos engenheiros como produtores rurais os empresários industriais profissionais liberais enfim toda uma cadeia produtiva de desenvolvimento para poder tratar com queda de carbono De Sinop no norte de Mato Grosso Valdir Pacheco e o período das águas que ocorre no Brasil entre outubro e março é caracterizado pela estabilização do regime pluviométrico temperaturas elevadas e fotoperíodos longos e nesse período o pasto pode ficar com aspecto amarelado sinal da ocorrência da cigarrinha das pastagens você vai saber mais detalhes na reportagem da Kayle Rodrigues Na época das águas o pasto verde é um colírio para os olhos dos pecuaristas entretanto é uma época propícia para o desenvolvimento de plantas invasoras e pragas a cigarrinha é uma delas A cigarrinha das pastagens é um inseto sugador que ataca os capins de origem tropical na estação chuvosa reduzindo a produtividade da área A partir do momento que começa a chover a gente começa a observar a cigarrinha no campo como que observa a cigarrinha ela tem a fase jovem que é a fase de ninfa e a ninfa produz espumas então se você agachar e abrir a tolceira do capim você vai começar a ver espuma no campo o dano vai aparecer ao longo das semanas então para ver cigarrinha logo que chove uns 15 a 20 dias depois da primeira chuva você já começa a conseguir ver as espumas no campo O capim vai ficando com um aspecto amarelado aqui ó temos um foco de cigarrinha é isso mesmo Fabrício o que a gente encontra aqui qual é esse aspecto né então aqui a gente encontra a fase jovem da cigarrinha que a gente chama de ninfa aquela que eu falei que está na espuma né então quando a gente abre a tolceira a gente encontra as ninfas dentro da espuma que serve para proteger ela da falta de umidade e também de inimigos naturais como predadores parasitoides e ela fica aqui ó protegida ela forma ela forma essa espuma sim essa aqui é uma cigarrinha a fase jovem a fase jovem ela se alimenta ali na base da planta suga a seiva e a folha vai ficando amarelada tem como saber se é um macho ou fêmea o macho ou fêmea a gente vai saber só quando é adulto embora os danos sejam semelhantes para o produtor isso não faz diferença se o capim está com sobra de pasto o ambiente está perfeito para a proliferação do inseto a cigarrinha tem ocorrência generalizada em todo o país tem preferência pelos capim mais suscetíveis como a braquiária decúmbens a braquiária decúmbens é bem conhecida já por ser um dos capim mais suscetíveis a cigarrinhas e outros capim como o ipiporã o próprio marandu eles são capim mais resistentes então ela prefere aqueles mais suscetíveis ou seja ela consegue desenvolver melhor neles completar o ciclo e ter mais populações durante uma safra inteira e o que o produtor faz para se livrar dessa praga? bom, existem várias formas de se lidar com a cigarrinha sendo que a principal é justamente o uso do capim resistente então o manejo da altura do capim pode ser com o gado aumentando um pouco a taxa de lotação pode ser com uma ureia que reduz um pouco essa palhada ajuda a decompor uma outra coisa que a gente tem disponível é o controle biológico com o uso de fungos do gênero metarríseo que é bastante comum tem aí no comércio é vendido em larga escala tem alguns locais e também tem o controle químico com o uso de inseticidas registrados para pastagem então existem várias formas de se manejar a cigarrinha importante é estar atento ao momento em que ela ocorre para que se seja feito o manejo de forma correta de campo grande caile rodrigues eu lembro a você de casa que esse é um assunto importantíssimo e tem conteúdo sobre isso lá no nosso na nossa comunidade no youtube lá no canal do youtube tá então se você quiser tá aí na tela você acesse lá canal do boi oficial é canal do boi barra spa se não me engano vai aparecer os detalhes aí todos os dias postamos conteúdos diferentes lá sempre com o objetivo de trazer informação para o setor do agronegócio que sem dúvida nenhuma esse é o principal insumo atualmente do agro informação então se inscreva lá ative o sininho toda vez que a gente colocar lá postar um conteúdo novo você vai ficar por dentro aí e serve também como uma plataforma importantíssima para você se manter atualizado tirar dúvidas e também propor sugestões aí algum assunto que você gostaria de abordar aqui na programação não deixe de participar com a gente tá eu tô indo embora agradeço demais a sua companhia deixa um abraço apertado desejo que você tenha uma semana abençoadíssima te vejo hoje ainda na agenda de leilões ou amanhã a partir das 8 horas horário de Brasília te espero para mais um bom dia produtor até lá